Ah, vou matar ninguém hoje não, hein? Oi, amigos, tudo bom? Free Facility, hoje a Mara tá amiga? Ela tá parceira, friend. Amiga, parceira, sou eu, bro. A Mukase é uma barraqueira. Ô, Mu, é minha vida aqui. Focar ele, hein, focar ele. Não, que focar ele mesmo, que focar ele. Porque a Mukase faz um barraco. Barraco de uma casinha que ela faz, quatro potes e tal. Ué? Quitou? Realmente, galera, a Mara não vai matar ninguém, porque ela não é um monstro, ela resolveu cair da partida. Não foi dessa vez, não em mim. É essa internet dela aí, tá ligado? Eu fico aí puxando um cabo pra não ser o monstro. Eu vi do monstro. E eu vi o monstro, eu vi o monstro, eu vi o monstro, e o meu monstro veio. Ô, Mara. Oi, gente. Aí, olhera pros lados, né? Pera aí. Era, olhera. Pera aí. Oi. Mara, liga os pontos. Pera aí, Amanda? Liga os pontos. Os dois neurônios da Mara começaram a se ligar. E ela percebeu o que era, Amanda. Não,iro mataria a gente, então. Não cometerias tal ato, né? Comete, porque a Amanda é competitiva. Vou explicar, viu, como funciona. Amanda é competitiva, entendeu? Ela fala, ah, eu quero ganhar, eu quero ganhar. É que nem um menino quando ganha um brinquedo novo, entendeu? É competitiva. Não faria. Daí, quando ela fica muito calada, é que ela tá jogando sério pra matar alguém. Então você tem que conversar com ela pra ela começar a jogar mal, entendeu? Amanda, como foi seu dia? Eita. Não, acho que tem que fazer pergunta boa também. Eu errei também, tá, Mara? Oxe, tô do teu lado, Tanei. Eu não, sou eu não, viu? Uh, tô voltando. Sou eu mesmo não, viu? Eita, que achei meu computador agora. Eita, que achei a Amanda. Não faz isso não. Não faz isso não. Tem que levar uma moça aqui, velho, tá ligado? Uma moça? É mais pra cá, né? Pode levar, pode levar, pode levar. E a Marta, tem que contar doido? Boa, pior que eu tô. Eu não imagino. E a Amanda, tu pegou alguém, Amanda? Não, eu tô tentando pegar essa moça aqui, mas é que eu sou péssima em achar. Onde é que se congela, tá ligado? Eu errei! Nossa senhora, o jogo até travou. Consegui, consegui. Parabéns, Amanda, parabéns. Você salvou a moça, Amanda, parabéns, parabéns. A Mara, tu salva, né? Se eu errei de novo, fui coçar meu joelho. O quê? Seu joelho tá coçando? Eu tinha saído já, Amanda. Se quiser ir lá, pode ir, eu não vou mais. Seu joelho? É, como que é? É seu... É seu joelho tá joçando? É assim que o Alan fala. É um negócio assim que ele fala. Não, ele fala o contrário. Meu cotovelo tá coçando? Oi, Mandinha. Oi, amor. Você é tão bonitinho, bota a cabeça. Eu não vou entrar. Mara, 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 Mara. O Mara não tá aí. Eu tô mandando você vir pra cá. Caraca, mas Mandinha Campera, hein? Meu amigo, Mandinha. Não, eu não tô Campera não. Sabia que a profissão da Amanda era Sniper? Que ela ficava seis horas andando por um alvo. Eu sou... Eu sou... Como que é? É Mike? É o nome do cara lá que fica só encarando o terror lá? Mike Myers. É, então, pronto. É o Mike. Eu vou mandar o Michael Zowski? Não, é. Ele mesmo com o olho só. Mike, você faz a craft? É isso aí, cheirei. Eu sou o cheirei. É gente, né, gente? Eu tô achando que tem muita gente nesse vídeo. Alô? 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 Tava três pessoas na sala entre a Amanda. Oi, gente. Encalada. Entra as Mandinha. Entra as Mandinha. Ela tá tão tranquila hoje, tão suave. Tomou remédio, foi? Tão tranquila tá tudo, viu? Que tava falando tudo aí, não fez nada, mas... É que não, viu? Não tomou remédio? Não, esqueci. Vixe, vou ficar na cozinha pra você agora hoje. Ah, é que a Amanda toma remédio de memória, pô. E como é que ela lembra? Exatamente. É o que eu sempre questiono no Twitter. Como é que eu vou lembrar do remédio se eu tenho problema de memória? Como que eu vou lembrar do remédio de memória? É, você tem que tomar o remédio pra memória. Nossa, eu vi hoje uma reportagem assim, os jovens estão perdendo muita audição. O cara perguntou, tu viu? Tu viu? O quê? Ah! Como assim? Eles estão esquecendo também. E o Everton pegaram a imunha e passavam a imunha lá. Ele é fake. E tu é de verdade, por acaso? Tem o cabelo de verdade? Volte aqui, volte, 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 volte aqui. Meu irmão, o Everton lá... Imediatamente. Caraca, meu irmão. Fusão, é? É. A gente termina ali e vai dar tempo ainda. Eu acho que se a gente se unir... Não vai dar tempo não, né? Tu resolve... Parada aí, tu falou que ia dar tempo, tu resolve isso aí. Pensei que ia dar. Tu achou, né, que ia dar tempo? Ele vai morrer. Ele vai morrer! Vai morrer todo mundo. A gente tá muito longe. Tu resolve isso aí, pô. E ai, a Amanda não vai deixar salvar ele. Amanda Campera. Eu não consigo pular. Eu achei bom. Tô falando, pô. A Amanda tá nem aí pra ganhar. Ela quer destruir. O Everton eu salvei. Salvou? A minha mãe tá campeando ele de novo. Tava aqui perto, tá ligado? Eu vi a Mari, voltei e peguei ele de novo. Agora o Hebe morreu. Morreu. E o Everton morreu mesmo, que eu tô muito longe agora. Tchau, Everton. Aí você trolou. Não, mas eu tô longe mesmo. Não tem como. Meu amigo, Amanda Campera. Só tava olhando. Nojenta, nojenta. Eu te vi do lado. Você na sala, meu pé ali longe. Camper, nojenta. Mari, me ajuda. Eu xinguei muito bom isso aqui. E ele tá bem atrás de você, não tá? Eu tá atrás de mim. Tá que nem uma moto. O que que essa moto fala, velho? Oi, Marinha. Ei, não. Ih, rapaz, levou. Essa é tão a sua amiguinha. Piraia! Ué? Rapaz. Tu não tá enroleu, velho? Tô, dane-se. A única coisa que eu tomo é aguinha e, às vezes, Coca-Cola. Amanda Campera, viu, meu amigo? Amanda, meu amigo. Tô falando? Eu tenho a respirar tão funda pra xingar ela agora. Pirobo! Pirobo! Tem hora atrás, não fale assim da Amanda. É, mas agora eu preciso falar que você tá tentando matar. Eu espero que vocês estejam te fazendo conta do, né, João? Porque eu tô fugindo igual a louca. Tu fez todos do mapa, Mara? Se apenas a Amanda soubesse a localização de dois deles. Ela sabe? Se preocupa não, porque a Amanda fez todos, na teoria. Ohhhh! Mara, tropecei! Tropecei! Tropecei, Mara! Ela me pegou! Me pegou, Mara! É sério? Tropecei, tropecei. Vai o computador que tu tá fazendo aí. Vai, calada. Eu não tô fazendo nada. Eu já fudei. Eu tô só passeando. Então, tu me ajuda aqui. Vai que mora, campeão. Não, agenda. Não, agenda. Não, agenda. Não, ela tá campeão. Não, Amanda. Foi fechar a porta, cara. Foi fechar a porta. Nossa, como ela fechar a porta tão devagar. Nossa, tem que ver. Aqui em casa não faz pé! Mas não joga. Ai, gente, a porta tá fechando. Tá fechando e a porta não fecha. Olha aí, ó. Como é bom, né? A música tá do lado já, né? E joga no lado. Venha lá. Espero que vá direto pra Rogat. Ela e o mundo dos fantasias dela. Ela e o trem dela. Corre! Eu vou colocar... Eu não corri, tá ligado, né, Mara? Tu tá ligado com a dogeira, né, Mara? Pra sempre comigo. Pra sempre. Para sempre. Ih, ela falou o que eu entendi. Vou camperar e nem vou sair daqui. Ó, então. Viu isso, Mara? Pera aí. Eu fechei a porta com ela do lado de fora, foi? Eu não fiz isso. Eu bati... Mano, a Mara não toma, cara. Ela é esguia, pô, esguia. Blum, blum, blum. Blum, 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 blum. Eu tropecei na mesa. Não, não, fecha a porta aqui, Mara. Já fui. Teclei. Fechei. 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 Corre, corre, se esconde. Corre, 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 corre. Pera o que a gente quer, João. Por mais longe que você puder. E aí, eu vou ficar com a porta. Confia, confia, confia em mim. Meu Deus! Mara deu ruim. Mara deu ruim. Mara deu ruim. Mara deu ruim. Alô, Mara? Alô? Alô? Amanda, ó, fique perto dele. Fique perto dele. Olhe os olhos no fundo dele. Olhe, vá perto dele e olhe bem no fundo dos olhos dele. Ninguém vai passar. Ela tá camperando desse jeito. Fala pra mim. Fala pra mim. Eu tava te ligando agora pra você me atender. Eu acho que eu tenho uma ligação. Eu não consigo ligar não, João. Eu não consigo atender agora não, João. Eu não consigo atender agora não, João. Eu não tô conseguindo atender não. Eu tô meio ocupada. Tudo bem, tudo bem. Me perdoe. Eu tava pedindo ligar pra tu me ajudar, né? Rapaz. Mais longe possível, mais longe possível. Confira em mim. Eu tô indo pra longe, mano. Eu tô indo pra longe, mano. Eu tô indo pra longe, João. Corre, João. Corre. Meu irmão. Tu achou o computador? Mais longe que dá pra correr, tu tá correndo. Tu já achou o computador do jeito, né? Não. Meu Deus, mano. Só tem um computador. Só tem um. Só tem um. Ela deve estar em cima do computador. Com certeza. Então, ouve a música, ouve a música. Procura a música, procura a música. Não, não, não. Tu errou. Tu errou. Cão do inferno. Foi bom, eu fiquei nervoso. Estou indo. Eu dei um braço. Não, não, não. Ele tá tão ruim, mano. Mas é difícil, mano. Não, não. Eu tenho mais um braço, mano. Vai, mano. Pelo amor de Deus. Mano, me ajuda, me ajuda. Tchau, João. O que? Você falou o que? Te ajuda, meu amigo, te ajuda. Tchau, João. Eu falei, ei, isso não é papo? Ô, Mário, pode me salvar. Ela não levou, tá? Eu não sei pra onde que ela levou. É, buduta agora, né? Fica aqui lá na manhã. Amor, mira, amor. Ei, sai de ver dele, não. Sai de ver dele, não. Tem agora nas coisas. Amanda, estou com frio. Amanda, me esquenta, Amanda. Fala comigo, Amanda. Fala comigo. Amanda, fala comigo. Ela que operou com vermelha as olhas. Olha que nojenta. Mário, me ajuda. Mário, tô aqui, meu amigo. Não, não tem que voltar aqui. Dojenta, burra, burra, burra. Ela estava em torno de mim, João. Não tinha como supor, por exemplo. Você não tem noção do quanto que eu estou suando, tô nervoso aqui. E eu não falo nada, né, Mike Myers? Amanda, olha, quer bater um pá com a conversa? Não. Eu prometo não correr mais de você, nunca mais. Nunca mais eu corro de você, amora. E outra união? Ele está abrindo a sua porta, já sei, já. Não. Se sozinho já causa, imagina a junta Ela joga no Barreto agora, eu pegando Seguinte, ô rapaz Galera, eu acho que eu sei quem é o que eu queria agora Olha só se não é a minha gatinha É, a Amanda realmente não me deu paletada nenhuma no último vídeo Verdade No último vídeo? Compartida Não é, mas pode ser no último vídeo também Que às vezes a Amanda... É, eu sou parceira É, eu já é Vamos deixar as portas abertas Tô deixando todas Eu gosto de deixar tudo aberto Ah não, peraí Tu não é minha amiga mais, pô? Não Eu deixei as portas abertas pra tudo, entendeu? Vou fechar tudo aqui então O João já foi com Deus, é? Tô voltando pelo caminho que eu fiz Engraçado esse João quer isso aqui O João tá igual o Neymar hoje, né? Gostando de cair Puxa, esse cara tá me enganando muito, João Esse cara tá me fazendo de boba Tá nada, pô Juro que esse cara tá me fazendo de boba Peguei Ô, deixa esse cara morrer Se vocês deixarem esse cara... Quem resgatar esse cara vai morrer o próximo da minha lista, ok? Só porque ele tá me fazendo de boba Então quem quiser se arriscar por ele, fique à vontade Tá bom, eu não vou não Mas ele está na minha lista porque eles estavam me fazendo de boba Tá bom, eu não vou não Vou confiar, viu? Eu tô maior paz, viu? Não faço questão não Vamos ver o chato aqui, que ele já tá gritando aqui Não foi nada? Socorro, socorro, socorro Você é o próximo da lista, só vai ficar aí Ele não foi nada o jogo todo, só ficou fugindo Peguei Não ajudou num computador Ei, João, vi Mas a gente não resgatou ele, né? Então a Mara não vai vir atrás da gente Que a gente é parceiro, né? Exatamente Tô de olho aqui Somos todos besties Meu Deus, o Everton salvou Não, fui eu Foi o Everton O Everton salvou O Everton salvou O Everton salvou Ele roubou na minha corda! O Everton, o Casey, o Everton Como ele fez isso? Tem metamorfo, a classe nova, metamorfo? Não, não O metamorfo Foi o Everton, eu vi ele, eu vi ele O Everton, ele fez computador Ainda bem que não fui eu Se foi Everton, se foi João Eu fico feliz É que não foi a Amanda Pensando bem Era isso que semelhante da Amanda Como eu tava com a Everton Eu acho mesmo que era a Amanda, meu Você pode conferir aí, meu O que você acha que era? Eu vou tirar minha touca Pra escutar melhor o jogo agora Pô, touca? Tá escondendo todas as entradas? Porque nesse dado Tá chegando só eu Dá a prela, viu? Mas tá uma troca de farpas aqui Sabe? Não é bons almoços Não é bons almoços não É Foi uma boa escolha sua não, viu? Falar aqui pra você Às vezes a vida é feita entre escolhas boas Escolhas que eu xingamara Acho que apareceu aí no canto dessa tela Essa ação terá consequências Minha amiga, tu conversa? Ou tu só fica conversando comigo? Não, velho Eu tô com o objetivo agora Qual o objetivo? Olhar você morrer lentamente Caraca Caraca Foi meio profunda essa aí Ela respondeu rápido, viu? Acho que tava pensado já Tu me mataria Pra ganhar um jogo no Roblox? O que que você acha? Sou eu, sou eu, Marinha Sou eu, sou eu, sou amiga Tudo bem Então, largou aquela marreta nas costas dela Larga esse dispositivo aí Larga esse dispositivo? Larguei, larguei Me metiu bem Eu tô aqui, ó Oi, oi Sou aqui, oi Mara, fala uma pergunta aqui Lembra daquele computador Que tu tocou nele Lá naquela sala cheia de luzes? Uhum Eu tava lá Na hora que tu saiu dele Saiu eu e teu melhor amigo O Everton O João Oxe Mas ainda bem que minha melhor amiga é a Marinha Melhores amigos ficam juntos pra sempre, hein, Mara? Só fica a dica aí Se tiver com dúvida de quem levar pro negócio Não, mas essa amizade é uma amizade muito possessiva Muito tóxica, sabe? E a Mara é uma pessoa tão saudável É a Mara Sim, sim Tem que ver tal ponto do dia Olha aqui, cara se segura dois barradinhos na Amanda Tô igual tubarão no oceano Uma gotinha de sangue Não, eu tô sempre cumprimentando ela, sabe? Eu sou educada Boa tarde É o sensor piranha da Mara, né? Hã? É isso Tá chamando ela ou eu de piranha? Ou as duas? Não sei Deixa a Mara pensar Ela falou sensor piranha Se tu é um sensor piranha, então a piranha sou eu Mentira Né, te chamou de piranha? Logo, oi Marinha De novo, boa tarde Se a Mara acha essa sala que eu tô Boa tarde, boa tarde Eu sou educada Eu não quero que você se sinta sozinha, entendeu? Eu tô sempre aqui com você Se a Mara acha a sala que eu tô Minha amiga, assim eu dei mais sirene da vida dela É mesmo, né? Cala a boca, sirene Siren Head Vou sacar com você Que eu lhe conheço Porque quando eu falei isso Da sala Amanda entrou na mesma hora Eu falei Cala a boca, sirene Head Porque se ela der a sirene Que nem do Bad Wars Mói todo mundo Boa tarde, Marinha Bora, que resolve aí, tá? Oxi Esse jogo tá bugado? Esse jogo tá bugado Tá levando o Everton? Tô Mas não foi o João, né? Ou foi o João? Não, foi o Everton Tu tá morrendo nesse armário, Amanda? É o quê? Tu tá dormindo no armário? Tá descansando a cabeça, né? Não, eu bati nela também A Amanda deu uma porretada no armário Eu bati nela também? Bateu, foi Double Hit no armário Tu deixou ela lá Calada Não, eu nem vi, menino Tava levando Ela ficou no armário Eu beijando Eu fui a pessoa mais legal Pode jogar Joga, 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 joga Ué, que é isso? Nossa, ainda foi atrás É, meu amigo O update que queremos É esse Esse é o update que queremos Que eu vou te pegar pensando A saída e puxa Bom, galera Espero que a gente tenha gostado Gostou seu like aí embaixo Se inscreva no canal Valeu, beijo Até mais Tchau